O Chile prestou neste domingo homenagem ao ex-presidente Salvador Allende, vítima de um golpe de Estado há 43 anos, comandado pelo general Augusto Pinochet em cerimônias que pediam justiça contra os atos cometidos na ditadura. O ato principal foi celebrado no Palácio de La Moneda, sede do governo que foi bombardeado por aviões da Força Aérea do Chile em 11 de setembro de 1973. Várias flores foram colocadas perto da Estata de Allende na Praça da Constituição e as ruas foram tomadas por uma tradicional manifestação organizada por grupos de direitos humanos em direção ao Cemitério Geral de Santiago, onde estão os restos mortais do ex-presidente deposto pelos militares. Já perto do fim da manifestação, grupos isolados de pessoas encapuzadas entraram em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogênio e jatos de água para dispersá-los. A atual presidente do país, Michelle Bachelet, disse em discurso que há 43 anos atrás apagavam a chama da democracia para a instalação da ditadura do terrorismo de Estado e da arbitrariedade no coração da pátria chilena. Não. Agora é o contexto. Hoje vem a ser as ruas.